Alexandro Pereira, o Kuatã, um dos melhores strikers que o Brasil já produziu em toda a sua história, se não o melhor, duplo campeão do Glory, top 3 peso por peso do kickboxing mundial, finalmente estreou no maior evento de MMA do mundo. E o resumo é, no UFC 268 desse sábado, ele perdeu o primeiro round para o grego Andrés Mishaílides e logo nos primeiros segundos do segundo round, quase levou o adversário a óbito com a joelhada voadora mais linda e bem executada que você vai encontrar por aí. Mais nocaute à parte, e o balanço final? Quais foram os detalhes dessa quarta luta do Kuatã no MMA? Pelo que vimos, tem condição de avançar, de ser campeão ou há motivos para se preocupar? Bom, vamos lá, vocês sabem que eu sou bem conservador quando o assunto é a transição de uma arte marcial específica para o MMA. Jiu-jitsu, kickboxing, wrestling são esportes distintos, e não é porque você é um grande nadador que vai se adaptar bem ao triatlon. Rodolfo Vieira e Marcos Buchecha vão finalizar todo mundo? O Gable Stevenson, campeão olímpico peso pesado no wrestling estilo livre, que daria todo mundo no UFC? Não sei, são dinâmicas completamente diferentes, dependem de muitas variáveis. E para cada especialista que deu certo, para cada Skyo Adesanya, Daniel Cormier ou Demi Amaya, tem muitos outros que também não funcionaram. O Kuatã mesmo já era um kickboxer de nível mundial quando decidiu se aventurar no MMA em 2015. Foi finalizado na estreia, não dedicou o tempo necessário. Então nunca se sabe, até porque no UFC não tem rodada de aquecimento, carninha macia. O Michaelis tem quatro vezes mais experiência no MMA do que o Kuatã, é faixa preta de jiu-jitsu e já tinha vencido no UFC. Ele inclusive fez o campe todo na MMA Masters, com o Kobe Covington, então estava pronto para usar o wrestling e entrar em queda. Sendo que até há pouco tempo, em setembro, o Kuatã estava disputando o cinturão do Glory, com a tensão dividida. Só que dessa vez a história foi bem diferente. Claro, dá para acreditar parte desse sucesso aos três ou quatro campings que ele fez com o Glover Teixeira, atual campeão do mundo nos meios pesados. Porque simplesmente não há ninguém que possa ensiná-lo melhor a trabalhar no clinch, contra grade e a defender quedas. Afinal, estamos falando sobre o melhor grappler da categoria de cima, um veteraníssimo. O cara que dominou no chão, o cara que dominou o Israel Adesanya no chão. Confesso a vocês que fiquei um pouco preocupado com a facilidade que o Michaelis chegou nele, imprensou contra grade e quedou logo de cara. Preocupado, mas não surpreso, porque o Kuatã de fato é um striker mais estático em comparação com o Israel Adesanya, por exemplo, que é arisco, se movimenta mais. E aí vale ressaltar que defesa de quedas não é só saber onde botar as mãos, usar o quadril ou abrir a base. É principalmente movimentação, não estar lá, ser difícil de enclausurar. Outro ponto de preocupação, a partir do momento em que o grego grudou, Kuatã não conseguiu mais se desvencilhar e por isso perdeu o primeiro round. Claro, eu estou sendo detalhista aqui porque a minha função exige. Não dá para esperar do Kuatã ou de ninguém com dois meses de dedicação exclusiva ao MMA, ter uma performance perfeita. Até porque performance perfeita nem existe. Ainda assim, com tudo isso dito, a partir daqui é só boa notícia. Kuatã caiu, mas ficou poucos segundos no chão, imediatamente fez o trabalho de grade e levantou. Não teve aquele ímpeto de fazer guarda, o que para ele é excelente, fazer guarda é só perda de tempo. Essa facilidade na hora de levantar é a primeira grande notícia. Isso, claro, é fruto de muito trabalho e essa confiança explica porque ele estava com a sua postura tradicional em pé, bem ereto. Ou seja, não estava todo arqueado, apavorado de ser quedado. E isso, claro, poderia desfigurar o seu jogo. Também tem a questão do tamanho. O Kuatã estava muito maior do que o rival. Com 1,93m de altura e 2m de envergadura, ele é enorme para a categoria. Tem as mesmas medidas do Adesanya, mas acho que é ainda mais pesado. Ainda rolou um pulo do gato. Para botar o Kuatã maior e mais forte para baixo e segurá-lo contra a grade no primeiro round, o grego fez toda a força que tinha na vida. Esse 10x9 para ele, então, custou muito caro, porque não sobrou energia nenhuma. Aí, já mais lento e com a defesa escancarada, quase foi vítima de um homicídio. Na entrevista pós-luta, o Kuatã disse que ele estava fazendo força demais ali no clinche. Sabia que aquilo não era sustentável. Deixou o cara se desgastar. É uma leitura perfeita que vem com a maturidade, o lastro de competição de um campeão, de um cara que dedicou a vida inteira à luta. E essa paciência, frieza, calma é o segundo grande ponto positivo da estreia. Que ele é um fenômeno da trocação e pode nocautear qualquer um, não é novidade. Mas esse comportamento maduro dentro do octógono logo de cara assusta, porque tem um outro detalhe que tem que ser levado em conta. O Michael estava simplesmente desesperado e fez toda aquela força no primeiro round com medo de ser nocauteado. Quando Alex se aproximava dele, a afobação era flagrante. E o brasileiro é tão bom em pé, tão acima de qualquer outro no MMA, talvez incluindo até o Adesanya, que ele vai despertar esse medo em todo mundo. Ninguém vai trocar com ele de peito aberto. Ninguém. Vai ser um festival de se jogar nas pernas atrás do outro. E é nessa situação, com os nervos à flor da pele, com medo de perder os sentidos perante o mundo, que se faz força demais, comete erros, etc, etc. Em suma, existem sim pequenas adaptações e melhorias que o Poitam precisa fazer em relação à evasão, movimentação e defesa de quedas, principalmente quando o nível for aumentando. Mas ele tem tempo. Não vai pegar Luke Rockhold, Derek Bronson ou Marvin Vettori já na próxima rodada. Mas o mais importante, que é preservar o ponto forte e vencer a guerra psicológica, ele conseguiu. Cru na luta agarrada também não é, senão não teria levantado. Vamos ver se ele acerta todos os ponteiros a tempo de pegar os tops, porque produzindo nocautes desse jeito e com toda a história que tem com o Adesanya, não vai demorar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a estreia do Alex Poitam Pereira no maior evento do mundo no UFC? Tirou onda? Pintou o campeão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha para passar a palavra do sexto round adiante, também agradeço bastante. E desse mesmo UFC, em 2008, rolaram quatro resenhas no total e elas vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. A luta principal, Camaruzma e Kobe Covington, também Rosina Marronas e Willy Zeng e Justin Gates e Michael Chandler. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.